Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Leo Menezes falando e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, como vocês podem ver pela minha camisa aqui, eu estou caracterizado para um vídeo bem específico. Essa camisa não é minha, tá gente? Mas... E hoje eu vou falar de Shingeki no Kyojin. Mais especificamente, do anime e do filme. Se você não conhece Shingeki no Kyojin, é uma série de mangás lançada em 2009, que até hoje estão sendo lançados volumes, pelo autor Hajime Isayama. Um sucesso de vendas, a série de mangás recebeu uma série em anime no ano de 2013, que recentemente deu-se por encerrada a terceira temporada. Eu próprio vou dizer uma coisa, gente. Eu nunca fui muito fã de animes. Assisti alguns na minha infância, mas eu nunca realmente fui muito chegado a animes. Mas Shingeki no Kyojin foi um que realmente conquistou meu coração. Eu já assisti as três temporadas, estou muito ansioso pela quarta e já adquiri os nove primeiros volumes dos mangás. Ainda não terminei de ler, tem até agora apenas esses. No total são 27 mangás. Esse mês de agosto saiu o volume 28. Eu fiz até, inclusive, um unboxing de quando chegaram essas companhias aqui. Vou deixar o link do vídeo na descrição para vocês conferirem, beleza? Então, assim, se os mangás foram sucesso e se o anime foi sucesso, por que não levar essa obra maravilhosa para o cinema, não é? E foi o que fizeram no Japão, não em Hollywood, no ano de 2015. Um live action de Shingeki no Kyojin foi lançado, dividido em duas partes com a intenção de ser o mais fiel possível à obra original. E deu certo? Então, eu vou comentar sobre isso hoje, beleza? Mas, antes de começar, eu já vou deixar avisado, gente. Esse vídeo vai ter vários spoilers do live action. Tanto anime, quanto mangá, quanto live action, abordam uma época em que o planeta Terra foi todo devastado por uma população de gigantes chamados titãs. Nessa época, a humanidade, então, para se proteger dessa ameaça, vive presa dentro de muralhas, muralhas enormes de 50 metros de altura. Só que, certo dia, os titãs conseguem misteriosamente invadir essa muralha, então a humanidade começa a montar uma tropa de exploração com o intuito de lutar contra essa ameaça. Essa questão que eu falei, gente, é no live action, pois no anime e no mangá, a tropa de exploração já existia desde antes do rompimento da muralha. Assim, os mangás que são originais são, sem dúvida, excelentes. O anime é impressionante o quanto o anime realmente consegue ser bastante fiel aos mangás. Posso dizer isso, embora eu ainda não tenha conferido muitos mangás, todos os volumes, mas o pouco que eu já conferi dá para ver com certeza que realmente o anime se preocupa em ser bastante fiel. E o live action, bem, como resumir uma história tão extensa e tão complexa quanto Shingeki no Kyojin em apenas dois filmes de uma hora e meia cada um. Obviamente, algumas alterações foram necessárias, mas essas alterações, digamos que, empobreceram e muito a experiência de quem foi assistir o filme. Um dos principais pontos negativos do filme, na minha opinião e acho que na opinião de todos os fãs, é que o mesmo não foi fiel quanto à construção dos três protagonistas da história. Eren, Yega, Mikasa, Ackerman e Armin Arliss. Uma coisa que a gente é muito nítido na personalidade, principalmente do Eren, tanto no mangá quanto no anime, é que o Eren, o que ele falta em força, o que ele falta em habilidades e o que ele falta em certa inteligência grandiosa, o Eren tem em determinação. O Eren se mostra um personagem que é sempre muito focado no objetivo dele, que é se libertar. Libertar a humanidade da ameaça dos titãs. É algo que motiva o Eren a continuar a sua luta. Isso devido às várias tragédias que aconteceram na vida dele, por culpa dos titãs. E o que acontece? No filme, isso não foi bem respeitado. O Eren foi praticamente um protagonista que estava lá, protagonista qualquer. A gente não via aquela determinação dele. A gente não via aquele foco que está sempre presente, tanto no mangá quanto no anime, que o Eren tem em libertar a humanidade dos titãs. Não. A forma que o filme desconstruiu assim a personalidade do Eren foi muito vazia. E a Mikasa igualmente. A Mikasa é um dos meus personagens favoritos da história. Ela é bem uma representação de girl power. A Mikasa é uma personagem feminina muito forte, muito habilidosa, muito inteligente. Tanto no anime quanto no mangá, reforçam que a Mikasa tem uma habilidade de luta muito rara. Foram poucas vezes na história que se viu alguém que soubesse lutar tão bem quanto a Mikasa. E a Mikasa também tem muito controle das suas próprias emoções. E também ela tem um apego grande pelo Eren. Já que o Eren é a única família que ela tem após a invasão da mulher pelos titãs, a Mikasa tem um foco total em estar sempre ao lado do Eren e proteger ele. E bem, o que aconteceu no live action é que a Mikasa, eu senti que ela não foi muito bem construída quanto a essa questão dela ser muito habilidosa e muito mais forte em relação a qualquer outro dos seres humanos. E outra coisa que também faltou muito no live action foi a questão do foco da Mikasa em proteger o Eren. Por exemplo, é lá no final do filme, tá tendo uma batalha em que chega um momento que o Eren acaba sendo ferido, mortalmente ferido e acaba ficando lá incapacitado de lutar. E a Mikasa, ela vê o Eren lá, machucado. E enquanto isso, tem um outro titã se levantando atrás dela. É o que ela pensa. Vou ajudar o Eren ou vou matar mais um titã? Eu ajudo o Eren, eu vou matar mais um titã. Eu vou matar mais um titã. Velho, nunca que a Mikasa do anime ia fazer isso. Nunca que a Mikasa ia ver o Eren machucado e ia largar ele à própria sorte pra matar outro titã. Velho, nunca. E o Armin. O Armin, eu diria que é o meu personagem favorito da história. O Armin, ele meio que representa a esperança que existe dentro da história para a humanidade. Porque o Armin, a motivação que levava ele a lutar era o fato de que eles viviam presos dentro de muros. Mas, mundo afora, existiam lugares como o mar, deserto, florestas. E o Armin queria conhecer aqueles lugares. Então, o Armin, ele representava meio que uma esperança de que a humanidade poderia ser livre e visitar os mais diversos lugares que existem no mundo. E, mais uma vez, a construção do Armin no filme não atingiu essa mesma essência que ele possui tanto no anime quanto no mangá. O Armin é só mais um coadjuvante normal. Ele, em alguns momentos, ele cita que ele quer conhecer esses lugares, mas ele não cita com a mesma emoção. Não passa a mesma essência que o personagem passa no anime. Eu diria que dos personagens do anime que estão presentes no filme, apenas dois foram realmente bem representados. Que foram a Hange e a Sasha. Que foi assim, meio mais ou menos. A Hange, pelo fato que eu diria que a atriz que interpreta a Hange no live action, ficou realmente a cara da personagem. Ficou idêntica à caracterização, até a voz é parecida. E, realmente, a personalidade dela é fiel à da Hange. Mas, em alguns momentos, eu achei a atuação dela muito exagerada. Corazão! Mas, ok. E a Sasha, bem, a Sasha também captou um pouco da essência da Sasha, do anime. Só que ela ganhou um pouco mais de destaque. Porque a Sasha, tanto no mangá quanto no anime, ela é uma personagem, assim, carismática. É, tipo, um alívio cômico pra história, porque ela é uma personagem um tanto cômica. Só que ela não chega a ser uma das protagonistas. E ela virou, meio que, uma das protagonistas no filme. Como eu disse, essas são as personagens que ficaram fiéis no filme, na minha opinião. Porque vários e vários personagens importantíssimos do anime, do mangá, foram excluídos do filme. Só pra vocês terem noção. O filme não tem o Levi. Véi, não tem o Levi. Vocês têm noção do que eu tô falando? Não tem o Levi, não tem a History, não tem a Emy, não tem a Anne, não tem o Ren, não tem o... É... é Beirto o nome dele? Acho que é assim que eu falo o nome dele. Enfim, e como eu já disse que não tem algum desses personagens que eu acabei de citar, então, obviamente, quem são o Titã Encoraçado e o Titã Colossal são outros personagens, diferentemente do mangá. E, bem, como eu disse, a maioria dos personagens presentes no filme não foram lá muito bem desenvolvidos. Porque tanto o anime quanto o mangá se preocupam em desenvolver cada um dos personagens, o que é muito bom, porque isso faz com que a gente tenha apego pelos personagens e se importe com eles. Nesse volume aqui do mangá, que é o volume 4, a história dá uma pausa no que tá acontecendo no presente e tem alguns episódios de flashbacks da época, que os personagens estavam treinando pra entrar pra o reconhecimento. E, nesse momento, a gente vê um bom desenvolvimento de cada um dos personagens, não só dos três protagonistas, mas também como dos outros personagens que vão integrar a tropa de exploração. Coisa que, no filme, digamos que acontece em poucos minutos. Além de que, eu achei o filme com um ritmo um pouco arrastado demais, ou seja, as coisas demoram muito pra acontecer, coisas que não acontecem no anime, coisas que não acontecem no mangá. E, além de, como eu falei, eles, além de excluírem vários personagens muito importantes da trama, adicionaram personagens que não existem. Então, me fala, qual o sentido? Outra coisa que também foi uma decepção e tanto pra quem foi assistir o filme foram os efeitos visuais. Eu ouvi dizer que, na época de lançamento do Live Egg, Shingeki no Kyojin tava prometendo lançar um filme com os melhores efeitos especiais já feitos. Eu diria que até que o Japão, eles têm até uma capacidade técnica, de tecnologia e de inteligência pra, realmente, fazer filmes com efeitos visuais tão bons quanto Hollywood. Mas os efeitos especiais do Live Action são... É... Vou dizer, broxantes. Sério. Na primeira cena da batalha, quando os titãs invadem a cidade, eu até que não achei os efeitos tão ruins. Mas na batalha final da parte 1, ficou a mais própria definição de não tem como defender. Realmente, ficou muito tosco, muito mal feito, gritante que era um chroma key, gritante que era tudo CGI mal feito. Enfim, sem falar o visual muito bizarro do titã, gente. O visual do titã de ataque do Eren, principalmente. Porque no anime, a gente vê que o titã de ataque é um titã bastante musculoso, que ele tem uma postura e uma fisionomia meio humana. Já no filme, a fisionomia dele ficou muito bizarra. Mas, como dizem que não tem nada tão ruim que não pode piorar, o filme veio a parte 2. E se a parte 1 já não foi lá, essas coisas, eu acho que a parte 2 conseguiu descer ainda mais o nível. Logo no começo da parte 2, é explicada qual é a origem dos titãs. Explicada por um personagem que, pelo que eu entendi no filme, ele é irmão do Eren, e o nome dele é Shikishima. E qual é a origem dos titãs no live action? É diferente dos mangás e do anime. No live action, os titãs foram o resultado de meio que uma experiência científica que deu errado. As pessoas tomavam um certo soro que estava sendo distribuído legalmente pelo mundo, só que esse soro começou a apresentar efeitos colaterais e transformar as pessoas em titãs. Tipo, é o tipo de coisa que a gente nunca vê em nenhum filme por aí, né? Nunca que a gente vê num filme por aí um experimento científico der errado e transformar as pessoas em monstros. Coisa nova, né? Esse que eu gosto, inovação. Ah, e por falar nesse cara que eu acabei de falar, o Shikishima, o vilão, em alguns momentos eu achei que ele parecia mais um vilão de desenho animado, gente. Porque, sério, ele estava sempre... dando uma risadinha toda vez que contava quais iam ser os planos dele. Sem falar que os planos dele eram tão forçados, gente. Qual o objetivo dele na história era tão forçado? Qual era o objetivo dele? Ah, eu vou destruir as muralhas pra que, então, os titãs entrem. Aí os governantes vão tentar derrotar os titãs. Enquanto os governantes estão ocupados com os titãs, nós vamos assumir o poder e ser os novos governantes. É, isso é tão forçado quanto pode parecer. Sem falar nos muitos diálogos com muito didatismo. Eu não sei se realmente os diálogos tinham esse idioma original ou se era na legenda. Mas, velho, era tanto diálogo expositivo, tanto didatismo que, velho, isso me incomoda muito num filme. Sem falar que esses personagens, eles têm, tipo, uma inteligência fora do comum na história, né? Porque, tipo, eles veem o titã de ataque uma vez e a Mikasa já sabe que o titã de ataque é o Eren. Eles veem o titã encoraçado uma vez e a Sasha já sabe que ele é o Chikishima. Assim, gente, por mais que ficasse fácil pra gente que tá assistindo adivinhar quem é o titã, eu acho que pra os personagens que estão lá dentro da história não é tão fácil assim, né? Tipo, ó, meu amigo morreu e agora um titã gigante aparecer matando todo mundo, então deve ser ele. Faz todo sentido. Aí, então, na segunda parte do filme, eles vão, então, bolar um plano pra fechar o buraco da muralha. E que plano é esse? Ó, eles vão pegar uma bomba e vão colocar no buraco da muralha pra explodir. E a parte de cima da muralha vai cair e vai fechar o buraco. Gente, que ideia genial, né? Que plano incrível. Como é que os roteiristas do anime não pensaram nisso? Qual era a chance de um plano desses dar alguma merda? Enfim, lá pro final, quando eles estão executando o plano deles, é revelado quem é o titã colossal, que, como eu disse, não é a mesma pessoa do anime, é o chefe de polícia lá da cidade. E essa parte teve uma cena que eu fiquei meio bugado, porque, tipo, ele fala que eles não vão ter o direito de explodir a muralha, porque a humanidade vai ter que viver dentro da muralha pra sempre. E se ele quer que a humanidade fique presenar a muralha pra sempre, pra que ele destruir a muralha lá no começo do filme? Aí, quando tá chegando perto do final, quando eles vão botar o plano em ação, o que acontece? Lá chega o vilão, o Shikishima, que era o titã encoraçado, e ele, do nada, ele diz, eu vou ajudar vocês. Tipo, de uma hora pra outra ele decide que vai ajudar os heróis. Ok. E o confronto final termina da forma mais clichê possível. Derrotam o titã colossal e o titã encoraçado, fazendo eles engolirem uma bomba. Tipo, nunca acontece isso em nenhum filme por aí, né? Nunca que eles derrotam um monstro fazendo ele comer uma bomba, né? É isso que eu gosto. Roteiro original. Aí, beleza. No final, eles conseguem fechar a muralha. Aí, pra que eles fecham a muralha? Tipo, vamos ganhar tempo, até bolar novos planos pra lutar contra os titãs? Não, eles dizem, bora fechar a muralha e bora ficar aqui dentro, vivendo em segurança dentro dos muros. É, tipo, no anime, eles dizem, vamos fechar a muralha pra salvar o resto da população, mas vamos tudo ir lá pra fora. Vamos treinar, vamos enfrentar nossos medos, vamos lutar tudo, derrotar esses titãs, pra garantir a sobrevivência e a liberdade de toda a humanidade. Aí, no filme, não. No filme, vamos ficar aqui dentro dos muros, onde é seguro. Vamos contra tudo quanto mangá, tudo quanto o anime prega. Vamos ficar aqui dentro, onde é seguro. Não vamos sair, não vamos lutar, não vamos nada. Vamos ficar aqui dentro. É, eu não preciso comentar sobre esse final, né? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você gosta de assuntos como livros, como cinema e como desenho animado, porque aqui eu vou estar sempre postando vídeos sobre esse conteúdo. E se você discorda, assim, da minha opinião, se você acha que, na verdade, o live action de Shingeki no Kyojin é uma obra-prima incompreendida, posta, comenta aí nos comentários qual a sua opinião a respeito do filme. E não precisa me xingar, né, gente? Tô só aqui expressando a minha opinião como fã de uma forma educada. Ah, e claro, mas segue lá nas minhas redes sociais. Eu tenho meus dois Instagrams. Tenho meu Instagram pessoal, meu Instagram de resenhas literais. Tenho minha página no Facebook e tenho o Scooby. E lá eu tô sempre postando resenha e você fica acompanhando tudo que eu ando lendo e comentando, beleza? Então foi isso, galera. Valeu. Falou. E aí Obrigado.